R.C.F.M. Mês do implante dentário na clínica Realiza Odontologia. Chegando na clínica Realiza Odontologia e falando que você ouviu esta propaganda na R.C.F.M. Você terá uma grande surpresa em seu tratamento. Corra agora mesmo para Realiza Odontologia e volte a sorrir novamente. Clínica Realiza Odontologia. Rua Padre José Quintenite quarenta e um, a cinquenta metros do Santuário da Mãezinha. Agende hoje sua avaliação pelo fone. Trinta e um, trinta e dois, dezenove e zero nove. Há mais de trinta anos, a Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed. Na Avenida Alberto Carazay, mil quinhentos e trinta e três. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed, nosso plano é cuidar de você. R.C.F.M. Noventa e oito vírgula um. Soluções para sua casa você encontra na distribuidora Primavera. Panela sem tampa? Aqui temos tampa. Tampa de alumínio e tampa de vidro. Caixas organizadoras de diversos tamanhos para colocar toda a bagunça em ordem. Precisando passar veneno? Aqui tem pulverizadores mochilinha de colocar nas costas. Precisando de veneno para seu pulverizador? Temos também o Cotrini, distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos, da Bento Ferraz de Campos 362 e Frente Aldetran, Fone Watts 3524-1056. Por isso eu compro na distribuidora Primavera. Há mais de vinte anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I, 300, Jardim Panorama, Fone 43-3524-4444, Copro Aço. Você ouve em todo lugar. RCFM Info Hobby Mega Store, a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procopy em toda a região. Na Info Hobby você encontra notebooks, computadores gamers, celulares, impressoras, videogames, assistência técnica e muito mais. Não perca as promoções especiais para este mês. Computador Gamer I3, décima geração, 16 GB de memória RAM, placa de vídeo de 4 GB, apenas 3.999. Info Hobby Mega Store, Avenida 15 de novembro, 563, Fone 3524-1001. Há 33 anos a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita, 3524-1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. RCFM. A promoção O Amor Está No Ar vai dar um show de prêmios pra você. Para o Dia dos Namorados, um celular para ele e um celular para ela. Xiaomi, Thais Pizzer Informática e uma bolsa completa da FACREI, a sua escolha. E no Dia dos Pais, um vale viagem da CVC no valor de três mil reais e mais três vales compras. No valor de mil reais cada da Estação do Pé. O Amor Está No Ar. Compre nas lojas participantes, preencha o cupom e boa sorte. Mais uma super promoção da sua RCFM. Festival de Inverno Celale, um show de marcas novidades com desconto de até 50%. Tênis infantil Molequinho, Simples Espaço, Espelho Meu e Isalú, 59,90. Sapa Tênis, Comfort Ways, Tir, Coturno Infantil Kids, Estilo Rosé e Tênis Red Sun, 79,90. Bota Mississipi, Coturno Westline, Sapa Tênis Pegada e Tênis Via Marte, 149,90. Tudo em dez vezes no Crediário Cartões. Visite o nosso site, serale.com.br. RCFM. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança Premiada Cicredi, economize todo mês e concorra milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Cicredi. Confira o regulamento em poupançapremiada-cicredi.com.br. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco. WhatsApp, três um três dois zero oitocentos. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. RC seis e quarenta e três. A Rádio da Cidade, RCFM. Na RCFM, RC Repórter. O perecimento, se crede investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, atacado, da construção, aberta até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou, comprou aço. Há mais de vinte anos, atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Info Hobby Megastore, sempre conectado com você. Brasil Net, conectando você às pessoas. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. No ar, RC Repórter. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, no RC Repórter, os destaques de hoje. A CIDADE NO BRASIL Moradores de Londrina, Uraí, várias cidades da região norte relatam sequência de estrondos no Paraná. O que é isso? Terremoto? O que especialista fala sobre o assunto? O Brasil tem mais de 17 mil mães de até 14 anos, é o que mostra dados do SUS. Caminhoneiros chamam de esmola e deboche o auxílio de R$ 400 proposto por Paulo Guedes. Governo já tem 122 das 171 assinaturas necessárias para a CPI da Petrobras. Ex-piloto Emerson Fittipaldi tem carros e troféus penhorados pela Justiça de São Paulo para pagamento de dívida com empresa de eventos. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprova reajuste nas tarifas da energia elétrica da Copel a partir de sexta-feira, dia 24. Quer mais? A Agência Nacional de Energia Elétrica aprova aumento de até 64% nas taxas extras cobradas na conta de luz. Seis horas quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito, essas e mais as notícias locais e regionais em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. Nesta quarta-feira, o tempo segue bastante instável entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, são previstas pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas, principalmente nos setores mais ao sul. Nas demais regiões, o tempo fica estável com pouca nebulosidade, situação que contribui para a elevação das temperaturas. Nas regiões noroeste e no norte pioneiro, as temperaturas aproximam-se dos 30 graus centígrados. Aqui em Cordélio Procopio, a mínima é de 13, a máxima é de 27, já marcando 17, oscilando entre 17 e 18 graus nesta manhã de quarta-feira. Só com algumas nuvens, não há previsão de chuvas nem para hoje, nem para quinta, nem para sexta, nem para sábado e nem para domingo na região norte do Paraná, de acordo com o CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, seis horas cinquenta e um minuto, seis e cinquenta e um. Começando mais um RC Repórter, ontem a população de Londrina, a população ali de Biporã, Cambé, a população aqui mais próxima da gente, na cidade de Uraí, ficaram assustados com alguns estrondos que se ouviu e teve gente até que sentiu a terra tremer, seria terremoto? O que aconteceu ontem? Relatos foram feitos por moradores de diferentes regiões, não só da cidade de Londrina, mas de alguns municípios e chegaram a ser registrados em plataformas de monitoramento de tremores da Universidade de São Paulo, a USP. Foi na segunda-feira, isso a própria Universidade Estadual de Londrina, a UEL, também está investigando. Foram ouvidos estrondos extremamente altos na tarde de segunda-feira e chegaram a compartilhar o acontecido em uma plataforma de serviço de monitoramento de tremores da USP de São Paulo. E de acordo com uma moradora lá de Londrina, os barulhos puderam ser ouvidos durante a tarde e se pareciam com trovões, mas o céu estava limpo. Após, apesar dos relatos e registros, também em plataformas para sismologia, o especialista José Paulo Piscinini Pinesi, da Universidade Estadual de Londrina, descartou a possibilidade de um evento no solo, ou seja, um terremoto. Segundo ele, a situação foi registrada pelas máquinas instaladas na estação sismográfica da UEL, Universidade Estadual de Londrina. No horário dos estrondos, não há nenhum registro das nossas máquinas, nos sismógrafos, disse o especialista. Esses registros parecem estar ligados à parte atmosférica, não à parte do solo ou subsolo. Aparentemente, estamos ainda investigando e não podemos ter essa caracterização da fonte, explicou o especialista. Mas, não foi só em Londrina que esses estrondos foram ouvidos. Na cidade de Uraí, também tivemos pessoas ouvindo esses estrondos. Não era chuva e nem trovão. Uraí, região aqui de Cornélio Procópio. A Daniane tem mais informações? É isso, Daniane? Vai lá, conta pra gente. Estrondos são ouvidos por moradores de várias regiões de Londrina. Moradores de Londrina e região relatam ter escutado estrondos como trovões na tarde de segunda-feira. A situação foi registrada em vários bairros da cidade e também na região metropolitana. Além do tempo estar limpo e não tendo previsão de chuva até o final de semana, segundo a CIMEPAR. Os barulhos levantaram questionamento dos moradores, que contaram ter escutado pelo menos dois estrondos seguidos. Os relatos são de pessoas que estavam no centro e em diversas regiões também de Londrina. Outras cidades como Ibiporã, Cambé, Rolândia e até mesmo Uraí também ouviram este barulho. Confiram o relato da nossa ouvinte, Patrícia Matos, que fala sobre a situação. Uma explosão, um barulho semelhante a um trovão que tremeu a terra foi sentido em Londrina e várias regiões da mesma cidade, centro e alguns bairros, como também Cambé, Rolândia e até em Uraí. Um barulho bem estrondante mesmo. Aqui em Uraí, vários relatos de pessoas em diversos pontos da cidade, em vários bairros, incluindo na zona rural, ouviram e tiveram a mesma sensação que nós aqui de Uraí tivemos, como se fosse um trovão. O barulho foi bem forte e tremeu tudo, viu Dani? Agora é com você, com maiores informações. Patrícia Matos, diretamente de Uraí. A suspeita é que poderiam ser as placas tectônicas que se movimentaram e por isso do barulho e algumas pessoas relataram tremores. Nenhuma ocorrência foi registrada nem na defesa civil e nem no corpo de bombeiros. Com informação direta destes estrondos ouvidos por Londrina, Uraí e outras cidades, Daniane Souza para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bem, seis e cinquenta e seis, né? Os aparelhos da Universidade Estadual de Londrina não registraram nada, né? Os sismógrafos que medem aí quando há um tremor e a sua magnitude, o seu tamanho, a sua proporção, não é? Mas o Departamento de Sismologia da USP diz que os aparelhos da unidade estavam desligados na segunda-feira e por isso não tem dados do momento. Sem registro nas máquinas da UEL, que tem capacidade de registrar ou de identificar 500 eventos por segundo, o trabalho será feito de forma manual na instituição com a ajuda de relatos dos moradores sobre os horários. Ontem eu vi na televisão vários moradores de Londrina, de várias regiões diferentes, relatando esses estrondos que aconteceram na cidade. Seis horas, cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete e o governo está falando agora em um auxílio caminhoneiro. Um voixa de quatrocentos reais para ajudar os caminhoneiros devido ao aumento dos combustíveis no Brasil. E representantes dos caminhoneiros criticaram duramente a proposta do governo federal, aliás, do ministro da Economia, Paulo Guedes, de conceder auxílio mensal de quatrocentos reais para a categoria como forma de amenizar os gastos com a alta do preço do diesel. Para líderes da classe, o valor irrisório está longe de melhorar a situação dos motoristas. Eles mantêm a reivindicação de que o governo adote medidas que estabilizem o preço do combustível nos postos como a criação de um fundo para amortecer os aumentos e o fim da paridade dos preços de importação PPI. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Condutores de Condutores, a Brava, o Wallace Landin, conhecido como Chorão, atacou a proposta. Ontem, o governo federal recebeu 8,8 bilhões de lucros da Petrobras. Os acionistas receberam 24 bilhões. E agora o presidente me vem com a proposta de quatrocentos reais de voucher para os caminhoneiros, disse Chorão. Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, tem que procurar algum amigo que seja transportador para se informar se isso vai fazer algum efeito para a categoria. É uma esmola. Bom, diante da repercussão e das repercussões negativas que já vem acontecendo com o aumento dos combustíveis e principalmente agora com o aumento do óleo diesel nessa última semana, O governo está querendo, está querendo não, está articulando uma CPI na Câmara dos Deputados, a CPI da Petrobras. O presidente é que propôs e os deputados ou o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, terminou esta terça-feira passada, ontem, dia 21, com 122 assinaturas de apoio a um pedido de instalação de CPI e para investigar as políticas de lucros da Petrobras. O número é 71% do necessário para que o requerimento seja enviado à mesa diretora da casa e comece a tramitar. O documento protocolado ontem pelo deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, Ele ocorre após o aumento do preço dos combustíveis anunciado pela estatal na sexta-feira, dia 17. Para que a comissão seja instalada após análise do presidente da Câmara, Arthur Lira, as siglas com representação na casa precisarão indicar integrantes para a comissão. Os partidos têm conversado com cada um com seu convencimento. Os líderes conversarão com seus deputados para dar respaldo ou não a esse pedido. CPI é lícito e normal, afirmou o presidente da Câmara, Lira, ontem em entrevista a jornalistas. Não queremos confronto ou intervenção, queremos apenas respeito da Petrobras ao povo brasileiro. E aí uma coisa tem que ser dita. A mim, na minha opinião, essa CPI é uma vergonha. É vergonhoso há três, quatro meses da eleição, processo eleitoral em outubro, estamos praticamente no final de junho, julho, agosto, setembro, três meses e pouco das eleições, com aumento atrás de aumento de combustíveis, do óleo diesel, da gasolina, até do etanol, que há três meses da eleição o governo incentive os deputados a criar uma CPI da Petrobras, sendo que o governo é o maior acionista da Petrobras, gente. É o maior, tem seis conselheiros e o presidente da estatal é do governo. Forma de lucro, o governo não sabe? Os seus conselheiros não informam? Os presidentes nomeados que já passaram aí, sei lá, quatro, cinco, sei quantos presidentes já passaram aí, não informam quais são as formas de lucro? Estão tentando iludir a quem? A Câmara dos Deputados, no caso aí. Estão tentando iludir a quem? Não cola para mim. Essa história de CPI não cola. Aliás, CPI no Congresso Nacional nunca dá em nada. É raro uma CPI que tenha realmente... Opa, está aqui, essa CPI deu resultado. É tudo história para inglês ver. Infelizmente. Infelizmente. Sete horas, três minutos. Agora nós vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar do aumento, do aumento das tarifas. A ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou um aumento de 64% das taxas extras cobradas na conta de luz. Aquela história de bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira amarela, bandeira verde. Vai subir até 59% uma das bandeiras aí. E outra, ANAEL, ou ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprova também aumento na energia da Copel, no estado do Paraná. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Por que é que não pede CPI da ANEEL também? Já que vai aumentar em 64% as taxas aí. Não é? Opa! Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sete horas, quatro minutos, a gente volta já. Segura aí. Ouricar Chevrolet. A sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. A melhor avaliação no seu seminovo. Parcelas que cabem no seu bolso. Planos especiais com taxa zero. Os modelos mais desejados do Brasil. Tecnologia de ponta, motor turbo e Wi-Fi nativo. Descontos especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Ouricar. A sua concessionária Chevrolet. Na Avenida Taqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone, 3524-1616. Cornélio Procópio, Paraná. Quem procura, encontra. Na Ouricar Chevrolet. Pronto. Vai. 3, 2, 1. E vamos dançar a quadrilha, pessoal! Vamos! Opa! Opa! Pera lá! Opa! Vamos parar na Patricinha, porque aqui tem os acessórios também para a sua festa junina, né, Márcia? Isso mesmo, Queen! Aqui tem chapéuzinho de mico de patos, presilhas, tiaras, lindas tiaras para você arrasar aí no arraiá da festa junina. Mas, Márcia, tá muito frio para ir para a festa junina. Tá frio? Vem para cá, Dani. Temos lenço, luva, toca, tudo para você curtir o arraiá bem quentinho. E tem muitos acessórios, não é isso, Márcia? Tem, olha essa linda gravata que tá com o Queen, esses acessórios que a Dani tá no cabelo também, então tudo para você curtir um arraiá aí no estilo aqui com a Patricinha. Qual que é o endereço da Patricinha? Avenida 15 de novembro, número 63, bem no Baixadão da 15, com o WhatsApp 31328488, peça para o delivery que a gente entrega aí no conforto da sua casa. Ó, Patricinha! Acessórios para todos os momentos! R.C. Repórter, a verdade em primeiro lugar. R.C. F.M. E. Mês do implante dentário na Clínica Realiza Odontologia. Chegando na Clínica Realiza Odontologia. E falando que você ouviu esta propaganda na R.C. F.M., você terá uma grande surpresa em seu tratamento. Corra agora mesmo para Realiza Odontologia e volte a sorrir novamente. Clínica Realiza Odontologia. Rua Padre José Quintenit 41, a 50 metros do Santuário da Mãezinha. Agende hoje sua avaliação pelo fone. Trinta e um, trinta e dois, dezenove e zero nove. Há mais de vinte anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Versou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I 300, Jardim Panorama. Fone quarenta e três, três, cinco, dois, quatro, 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 quatro. Copro Aço. RCFM. InfoHob Mega Store, a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procopy em toda a região. Na InfoHob você encontra notebooks, computadores gamers, celulares, impressoras, videogames, assistência técnica e muito mais. Não perca as promoções especiais para este mês. Computador Gamer I 3, décima geração, dezesseis giga de memória RAM. Placa de vídeo de quatro giga, apenas três mil novecentos e noventa e nove. InfoHob Mega Store, Avenida quinze de novembro, cinco meia três. Fone três cinco dois quatro, dez zero um. Há trinta e três anos, a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita. Três cinco dois quatro onze vinte e cinco. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há trinta e três anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, sessenta e sete. Farmácia é São João. Noventa e oito vírgula um. Promoção O Amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor está no ar. Empresas participantes. Pensando em viajar? Fale com a CVC Cornélio Procópio pelo WhatsApp. Nove noventa e um zero três vinte e três oitenta e nove. Autoelétrica Brasil, na Avenida Francisco Lacerda Júnior, ao lado da BR Veículos. Disque Socorro, trinta e cinco vinte e quatro dois mil. Utilar, utilidades e presente. Na Avenida Barão do Rio Branco, setecentos e dezesseis. Fone, trinta e cinco vinte e três cinquenta e três setenta e dois. Laboratório Secor, na Avenida Nossa Senhora do Rocil, quinhentos e dezesseis. Fone, trinta e cinco vinte e quatro, quarenta e seis cinquenta e um. Produtos Alcobaça, presente nas melhores receitas. Festival de Inverno Seralê, um show de marcas novidades com desconto de até cinquenta por cento. Tênis infantil, molequinho, simples passo, espelho meu e Isalu, cinquenta e nove, noventa. Sapa Tênis Comfort Ways, Tier, Coturno Infantil Kids, estilo rosé e tênis Red Sun, setenta e nove, noventa. Bota Mississipi, Coturno West Line, Sapa Tênis Pegada e Tênis Via Marte, cento e quarenta e nove, noventa. Tudo em dez vezes no Crediário Cartões. Visite o nosso site, serale.com.br. RCFM Tá querendo ganhar duas caminhonetes zero quilômetro do Sicredi? Aproveite a reta final da promoção, show de prêmios do Sicredi. Quanto mais negócios fizer com o Sicredi, maiores serão suas chances de ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux zero quilômetro. Não fique fora dessa, saiba mais nas agências do Sicredi ou no WhatsApp cinquenta e um, três, três, cinco, oito, quatro, sete, sete, zero. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco, WhatsApp, três, um, três, dois, zero, oitocentos. TKZ E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br RC711 Na RCFM, RC Repórter, oferecimento Sicredi investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. De casa, atacado, da construção, aberta até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou em coproaço. Há mais de vinte anos, atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Ser alê causados, aqui o menor preço sempre. Info Hobby Megastore, sempre conectado com você. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora são sete horas doze minutos. Bom dia, Edivaldo Luiz. Muito bom dia, Maurinho. Um bom dia especial a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Daqui a pouco, Maurinho, muitos comentários com relação... Apesar que você já deve ter comentado sobre a questão do reajuste da gasolina. É, o aumento que foi divulgado na sexta-feira já começou a estourar nas bombas. E a população, do modo geral, revoltada com isso, Maurinho. Porque vai pesar e muito no bolso do brasileiro. Indo aos mercados, você já vê diferença nos valores dos produtos. É, porque sobe tudo. Sobe tudo. Sobe tudo, né? A gente já falou sobre isso. Eu quero movimentar agora, ô Cui, a repórter Daniane Souza, que está ao vivo na Cúria Diocesana de Cordélio Procópio, que hoje será divulgado pelo Vaticano o nome do novo bispo da Diocese de Cordélio Procópio. A Daniane Souza está lá ao vivo, com imagens lá. Daniane, você está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Mauri. Bom dia aos ouvintes da RCFM. Eu estou me afastando aqui da parte principal, justamente porque o Dom Manuel ainda conversa... Estamos tendo pequenos cortes aí, Daniane. Acho que talvez a localização... Porque você está dentro aí, não é? Vamos tentar ver se a gente melhora a posição aí, o sinal. Não é? Não é? Da Daniane. E conforme ela estava dizendo, o Dom Manuel convocou ontem a imprensa, porque hoje, a partir das sete horas da manhã, já está acontecendo, a gente via lá na imagem. Só ver se ela tem condições, ele pode ser me avisa, não é? De que o Vaticano... O nome da senhora mesmo, irmão? Está sim. Voltamos com ela. Oi, irmã Quedma. O Padre Marcos José é conhecido na cidade de Londrina, já tem grandes experiências também, como auxiliar com o bispo, né? Isso. É uma grande experiência, porque eu morei em Londrina de 2008 a 2016. E nós trabalhávamos juntos na parte do conselho da diocese, e eu fui diretora do colégio ao lado do centro-pastoral, né? Bom pastor de Londrina, juntamente com o Dom Orlando na época, e ele também foi padre, que ajudou muito ao Dom Orlando, em todas as atividades, mas são evangelizadoras na arte de diocese de Londrina, então ele é bem conhecido, muito dinâmico, é um bispo que passou, né? E ele tem uma característica muito forte, assim, que gosta muito dos pobres, ele tem um carinho muito especial, principalmente para todas as pessoas da humanidade, né? E ele é muito dinâmico, muito alegre, né? Tem 48 anos, né? Então, vai ter um dinamismo muito grande, se Deus quiser, né? O futuro da nossa diocese de Londrina é uma boa. Oi, eu mandei para você aí, no seu messenger, o vídeo do anúncio oficial aqui, feito pelo Dom Manuel, inclusive, pergunto a todo mundo do Super... E vocês, o que é isso mesmo? Isso mesmo. Pegou todo mundo do Super... E que seja bem-vindo à nossa diocese. Estamos muito felizes por esse anúncio, por esse nomeação do nosso futuro Dom Marcos José. Seja bem-vindo à nossa diocese. Oi, Marquette. A gente sabe que muitos jovens, por exemplo, acabaram se evadindo da igreja. Como ele já é um bispo mais jovem, 48 anos e tudo mais, você acha que vai conseguir resgatar esse jovem da comunidade católica? Ah, eu acredito que sim. Pela experiência que ele teve, ele pensou que era em Londrina, né? Era um bairro que estava começando, umas casas populares, e ele começou assim, do nada, né? Celebrava na rua, e foi ajudando o povo, e as famílias, os jovens, as crianças, e formou uma nova paróquia, que hoje se chama Paróquia João Paulo II, né? Ele fez um mestrado, se não me falo a memória, em espiritualidade. Então, ele é muito assim, uma pessoa que é mais mais querido mesmo, né? O pessoal é muito animado com o Parque Marcos José. Participou, inclusive, da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, né? Eu lembro que a gente comunicava, eu não fui, mas ele comunicava toda a vida. Ajuda e a gente... Isso, que eu percebi, né? Acompanhei muito de perto. Tá certo, a Valeria, alguma pergunta por aí? Então, quem assumirá aqui, será o Dom Marcos, né? O futuro Dom Marcos José, ele, que ainda não é bispo, será ordenado no dia 13 de abril, no sábado da tarde, 13 de agosto, 13 de agosto, num sábado da tarde, em Corneio do Corpo, numa grande celebração, ordenação em escopo, que acontecerá na Catedral de Corneio do Corpo. Alguma pergunta por aí, ouviu, Rui? É, já me perguntaram ontem, e o Dom Manuel vai pra onde? Com a chegada do Dom Marcos, novo bispo, e o Dom Manuel, vai aposentar, aposentou, vai ficar em Corneio, vai mudar de Corneio, como é que fica aí, Dom Manuel, Daniane? Ele se torna biso emérito, como ficou o nosso saudoso Dom Getúlio aqui, em Corneio do Corpo? Não, mas ele ficará na Diocese ainda, né? Vai ficar na Diocese, deu um apoio pro bispo, para algumas, algumas, e ficou o nosso bispo, né? Uma só informação, agora, de hoje até o dia 13, ele se torna administrador da Diocese, tá? Ele tem que ser bispo ao titular, e passa a ser administrador da Diocese, até o nosso Dom Marcos chegar. Tá certo, e ele vai chegar, com certeza, em clima de festa, e a RCPN também vai cobrir esse importante evento, no dia 13 de agosto, num sábado, aqui na ordenação, entre o escopal do Espírito, que assumirá a Corneio e o Procópio, ele assumirá o bispo, e assumirá a Corneio e o Procópio. Amorei. Muito bem, Daniane, que seja bem-vindo, Dom Marcos, a Diocese de Corneio e o Procópio, que possa realizar um bom trabalho aqui, e parabenizar o Dom Manuel pelo trabalho desses anos, né, em Corneio e o Procópio, substituindo o Dom Getúlio e o Teixeira. Oito anos, oito anos. Oito anos já, Daniane? Eu ia dizer que... Oito anos e um mês, ele assumirá o Procópio. Mas o tempo voa, né? O tempo voa. O bispo Dom Getúlio deixou saudade. O Dom Manuel, graças a Deus, vai continuar convivendo com a gente aqui, no nosso meio, participando conosco sempre aqui, e desejar que Deus possa abençoar o trabalho do Dom Marcos, que está chegando a Corneio e o Procópio, para comandar, coordenar todo o trabalho da Diocese aqui de Corneio e Procópio. Agradecer a nossa querida irmã aí, né, pela sua participação conosco aqui, e que a Igreja Católica continue sempre firme e forte, crescendo, e que o Dom Marcos venha para poder fazer com que esse crescimento permaneça, que cresça o reino de Deus, né, Daniane? Com certeza, Mauri, olha, aqui ainda o Dom Manuel continua conversando com o pessoal numa entrevista coletiva, então eu te enviei, Mauri, pelo Messenger, um vídeo oficial de um minuto do anúncio do novo bispo aqui com o Dom Manuel. Só não posso interrompê-lo agora, porque ele está atendendo também a imprensa, então não seria conveniente, mas a gente vai ter uma entrevista completa, inclusive sabendo quem é mais o Dom Marcos, como que é a família dele, aonde eles moram, aonde ele cresceu, enfim, a gente vai ter todo esse material completo no jornalismo da RCFM. Muito bem, muito obrigado, Daniane. Por que tão cedo esse anúncio, não é? Sete da manhã, porque o horário lá em Roma é meio-dia, né, Daniane? É isso mesmo, Mauri. Como o anúncio vem direto do Papa, saiu o anúncio lá meio-dia, e aí aqui pra gente é sete horas da manhã, então por isso esse horário. Lembrando que todo o pessoal aqui da Diocese, ninguém tinha o nome deste novo bispo, então foi uma surpresa. Só mesmo o pessoal ali da comunicação aqui, que já tinha esse nome, que fizeram uma arte, que inclusive já postaram no site da CNBB, já está postado oficial, já está também nas redes sociais do Vaticano, e aqui também da Diocese, também já está. Agora é oficial, novo bispo, será o Dom Marcos, que é da cidade de Londrina. Tá certo, as pessoas estão perguntando, não é, mas por que que o Dom Manuel não falou? O Dom Manuel está ao vivo numa live, que está sendo transmitida pra toda a Diocese, pra outros canais também nas redes sociais, né, Daniane? É isso mesmo, como eu disse, não seria conveniente interrompê-lo pra gente dar a notícia em primeira mão, então eu consegui um jeitinho pra gente falar, mas tem o pronunciamento dele oficial, só colocar aí no ar, Edvaldo. Tá certo, obrigado, viu, Daniane? Parabéns pelo trabalho, seja bem-vindo aí, Dom Marcos José, o novo bispo da Diocese de Cornelio. Bom dia, Daniane! Bom dia, tchau, tchau! Obrigado, são sete horas, vinte e dois minutos. Então, tá aí, em primeira mão, pros ouvintes e internautas da RC, o trabalho de reportagem da jornalista Daniane Souza, como sempre, sempre à frente da notícia, trazendo a informação, seja de manhã, tarde, à noite, madrugada, sabe, menina, não descansa, né? Não descansa, Mauri, não descansa. Não tem tempo ruim, não. E trazendo uma boa notícia aí, então, já o nome do novo bispo que assume em agosto, conforme a Daniane trouxe a informação pra gente. Sete horas, vinte e dois minutos, sete e vinte e dois. Vamos trazer matéria, Edvaldo? Vamos trazer matéria. A gente tem bastante matérias aí, pauta na programação aqui do RC Repórter. Reclamação que vem da BR-369. Asfalto novo, rodovia duplicada, de Cordélio Procópio até Londrina. Maravilhoso. A estrada ficou ótima, bonita, perfeita. A pessoa tá economizando tempo pra ir até a cidade de Londrina. Tem muita gente aproveitando que o pedágio não tá sendo cobrado ainda, né? Tá indo passear. Mas ontem nós tivemos duas reclamações a respeito de um buraco no asfalto na BR-369 nesta duplicação que acabou de ser feita, realizada pela Eco Norte. E é praticamente muito próximo dentro da cidade, praticamente dentro da cidade de Cordélio Procópio. É saindo ali do Jardim Progresso. Um pouco mais à frente ali da curva tem um restaurante ali. Como é que é o novo restaurante? Você lembra? Não lembra também, Edvaldo? Mas ali, no asfalto da BR-369, em frente a este restaurante, apareceu alguns buracos e o asfalto parece que já tá cedendo. A Daniane foi até o local, é isso, Edvaldo? E ela fala a respeito, então, deste buraco. Aliás, não é só o buraco, não. Depois a entrada do Parque Industrial na BR-369 também, próximo ali à antiga Canebo Silk, que ficou muito perigoso. Já fala também da questão do Distrito de Congonhas, que o subprefeito lá do Distrito de Congonhas, o Luizinho Aleixo, ele já fala também do que vai ser feito ali para melhorar, porque realmente tá perigosa a entrada ali daquele parque industrial. Mas antes, a Daniane fala, então, deste buraco que vem causando transtornos na BR-369. Acompanhe. A BR-369 mal inaugurou a duplicação da rodovia e já apresenta problemas. Aqui, olha, neste importante trecho, onde há uma grande cratera, os motoristas estão sendo prejudicados. Aqui, já teve diversos acidentes, pneus furados. A duplicação, que foi realmente uma grande novela para acontecer, com bastante atrasos na obra e também greves de funcionários e outros problemas, foi inaugurada no final do ano passado. E aqui, olha, no início da duplicação, já é essa grande cratera aqui em Cornelio Procópio. Os motoristas, que não sabem deste buraco, acabam entrando com o carro e com o problema de furar o pneu. Aqui, em poucos minutos da nossa gravação, a gente já vê diversos motoristas entrando com o carro aqui no buraco. Segundo a informação dos comerciantes aqui perto, o problema cada vez é maior. E muitos pneus estão furando aqui neste local. Aqui, ainda há pouco, um carro acabou de estragar, ter um problema mecânico por conta deste buraco. Ele estaciona ali embaixo e a gente vê que o prejuízo é para o motorista. E esta família, que não quis aqui dar entrevista, mas autorizou a gente mostrar o estrago aqui no pneu do carro. Passou pelo buraco, na velocidade permitida, mas acabou rasgando o pneu do veículo. Um prejuízo grande para esta família e o atraso também na viagem. Mas, infelizmente, este não foi o único carro com esse prejuízo. A nossa câmera gravou também uma outra situação, ou melhor, diversas situações com o prejuízo. Mais um pneu furado. E quem nos alertou sobre o buraco da BR-369 foi o Marquinhos. Ele que mora em Congonhas e passa por aquele trecho pelo menos uma vez por dia. Há quanto tempo aquele buraco está ali? Há pelo menos já uns 20 dias, Dani. Depois que começou a chuva, aí apareceu aquele buraco. Porque o lugar ficou meio rebaixado. E aí, em posse a água e começou já a ficar, a fazer a cratera lá. E ontem eu acabei vendo dois acidentes. Um antes do almoço e o outro à tarde, quando eu fui embora, que estava com os pneus estourados lá. Quem não conhece a rodovia não consegue visualizar o buraco. Só para quem está nela todos os dias passando. Se Deus quiser, as nossas autoridades vão tomar providências. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, que destacou que a responsabilidade pela manutenção do trecho é do DENIT, mas que vai provisoriamente colocar uma placa no local para alertar os motoristas sobre a cratera. Daniane Souza, direto da BR-369, quilômetro 91, para a RC-FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Antigamente a gente falava assim, asfalto velho com buraco novo. Agora é asfalto novo com buraco novo. E olha que perigo, hein? E a Daniane, enquanto fazia a matéria, flagrou o motorista que teve o seu carro com o pneu estourado, outros que passaram ali, o barulho que fez. E aí a Polícia Rodoviária acabou indo. Foi chamada porque ela percebeu também e verificou também o problema e o perigo que está. Principalmente porque sai de uma curva para entrar em outra curva, em frente a um estabelecimento. E, rapaz do céu, dá a impressão que é um asfalto velho, que é uma casquinha de ovo e não é, né? Não, não é, Maurício. O trabalho foi feito há pouco tempo e já começou a aparecer esse tipo de buraco, causando problema para os motoristas. Graças a Deus que não aconteceu nenhum acidente mais grave. Só que você mencionou uma coisa que estava acontecendo e quem acompanhou a entrevista através das redes sociais, o barulho que faz no momento que o carro passa ali no buraco. Então, para estourar um pneu, como aconteceu, Deus o livre acontecer de dar um capotamento a algum problema, a equipe do DR tem que tomar uma providência o mais urgente possível para que não aconteça nenhuma tragédia naquele ponto. Muito bem. Já já nós vamos trazer a matéria com o subprefeito de Congonhas, porque um pouco mais à frente, na entrada do Parque Industrial em Cornelio Procopio, a situação ali é que a entrada ficou muito perigosa. E o que será feito para diminuir o perigo ali na entrada do Parque Industrial? Fica pouco depois da antiga Canebo aqui em Cornelio Procopio. Sete horas e trinta minutos, sete e trinta. A Esther está dizendo aqui, a Maurício, bom dia a todos. Me tira uma dúvida, por favor. Quem tem casa no Marta de Caste, não está residindo, pode alugar? Se estiver pagando, pode, né? Pode, não tem problema nenhum. Porque é direito da pessoa, ela está pagando pela casa. Ah, pode vender? Se a pessoa quitar a casa, ela pode vender. Pode. Sabe, teve muita gente que fez contrato de gaveta, né? Contrato particular, teve gente aí que comprou quatro, cinco, seis casas no Marta de Caste. Então, o Esther pode, né? Ela está dizendo que tem várias casas vazias e também pessoa que ganhou não está residindo. Por que não passa para outra que precisa? Primeiro, porque a prestação dessas casas, o valor é baixo. O valor é baixo. E tem muita gente que preferiu continuar pagando aluguel do que morar lá. Ou tem gente que comprou um ou outro imóvel. Essa história no Marta de Caste. É antigo. É, quanto tempo que a gente está falando nisso, né? Gente que ganhou, que não precisava. Ou gente que passou lá nos quesitos todos da triagem, que precisava da casa e não precisava. Enfim, não é? Enfim. Essa é uma novela, viu, Esther? Agora, pode alugar? Pode. Pode vender? Pode. Pode quitar a casa, se torna dono. Legal, porque enquanto você está pagando as prestações, você ainda não é dono totalmente, né? Você está comprando o seu imóvel. Mas quitou? Pode vender, Maurício? Pode. É porque a casa passa a ser sua. E é por isso que eu sempre falo que esse negócio de sorteio de casa popular, e até o prefeito a mim me disse isso faz pouco tempo. Eu falei, Maurício, eu gostaria, acho que nós vamos na... Eles estão aí para anunciar novas casas no Marta The Cash 2. Olha que bacana. Mais casas para o Marta The Cash. Ele falou assim, não é para acabar com esse negócio de especulação, para acabar com o diz que me disse, eu quero fazer um sorteio público. Eu falei, mas vai poder, porque se for via Coapar, a inscrição tem que ser feita no site. Correto. Todo mundo pode participar e a Coapar é que faz esse sorteio. Fulano, nós estamos já trabalhando para tentar encontrar uma forma de fazer um sorteio transparente para que as pessoas vejam, que aqueles inscritos possam ver que eles estão concorrendo de igual para igual. Agora, o sorteio é feito lá em Curitiba, a gente não sabe de que forma, quais são os critérios adotados, e aí soa como se tivesse alguma coisa sombria por trás. Essa é a impressão que dá. Não estou dizendo que há. Mas, infelizmente, tem muitas casas mesmo vazias, enquanto muitas pessoas precisam da casa e não tem a casa. Infelizmente, sete horas e trinta e três minutos. Deixa eu falar aqui de um assunto que incomoda muita gente, que é a disfunção erétil, que afeta mais de trinta por cento da população masculina no Brasil. E uma das causas é o comprometimento da circulação sanguínea na região. E agora, chegou aqui em Cordelio Procópio a novidade para você, que é o Mega Viril Alta Performance, que é um estimulante sexual natural que age imediatamente no seu desempenho, trazendo mais apetite sexual para a sua vida. Mega Viril é a base de aminoácidos, tudo o que o seu corpo precisa para transformar e potencializar a sua vida sexual. Ele ajuda a dilatar os vasos sanguíneos da região peniana e regula os níveis de testosterona, além de reduzir a fadiga, tudo o que o seu corpo precisa para ter uma alta performance na relação sexual. E aí, eu não tenho que ter vergonha de falar isso, viu, gente? Nessa correria do dia a dia aí, com cansaço, com estresse, com dor de cabeça, com aumento de gasolina, com aumento de energia elétrica, o cidadão fica abalado. E é por isso que o Mega Viril Alta Performance tem sido um sucesso. Quer a dica aí? O telefone para você ligar com frete gatos, vai receber na sua casa, anote 0800-666-5003. 0800-663-5003. Tome o seu Mega Viril 40 minutos antes da relação sexual. Mega Viril não tem açúcar, 0 lactose, 0 sódio e 0 calorias. O produto ideal para a sua disposição sexual. Mas liga agora e peça, Mega Viril 0800-666-5003. São 7 horas 36 minutos. Você conseguiu o anúncio do bispo? Tem, tem, tem. Quer trazer, Dilvaldo? Vamos trazer um momento em que o bispo Dom Manuel anunciava o nome do novo bispo de Cornélio Procópio, Dom Marcos José. Acompanhe aí. O novo bispo chama-se Padre Marcos José de Santos. Ele é padre da Arquideossésia de Londrina e trabalha em Centenário do Sul. É padre em Centenário do Sul, Arquideossésia de Londrina. Tem 48 anos. E, na Arquideossésia de Londrina, ele exerceu diversos cargos, né? Assim, os cargos mais importantes. Tivemos de ser paroco, foi paroco em duas paróquias. Foi vigário para o que há? Foi vigário geral da Arquideossésia. O vigário geral é o que substitui o bispo na ausência do bispo. Então, portanto, uma função importante que ele exerceu na Arquideossésia. E também foi coordenador do pastoral. Além de formador, seminários e uma série de atividades, né? RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Também está aí a foto, a imagem do Dom Marcos José, que assume a Diocese de Cornélio Procópio. Diocese de Cornélio em agosto, não é? Jovem, né, rapaz? Jovem, muito jovem. Aparentemente jovem, pela foto aí, não é? Muito bem, parabéns. São sete horas e trinta e sete minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gilberto Canuto. Sabe quem é o Gilberto Canuto, Coimbra? Quem é o Gilberto Canuto? Gilberto Canuto, ele era proprietário da farmácia São Roque, em Cornélio. Era a farmácia São Roque? Sim. Farmácia São Roque. Lá no alto da 15 de novembro, onde hoje é a panificadora Aliança. Não é? Era da esquina ali, não era? Não, era da... Antes? Do outro lado da rua? Sim. Não, Gilberto. Você não é... Você é da outra época. É do lado do São Francisco ali, não era? Não. Era, tinha um barzinho e depois tinha a farmácia ali, né? Bom, meu amigo Gilberto Canuto, que hoje está morando em Armação de Búzios. Nossa. Búzios, Rio de Janeiro. Olha que bacana, viu, Amaury? Está morando por lá agora. Está morando. E a família Canuto é uma família muito conhecida nossa aqui, né? O Gilmarzinho Canuto, ex-funcionário do Banestado, né? O Gilmar, nosso amigo. Lá tinha o Jorge também, que era do restaurante, infelizmente já nos deixou. O Gelsinho Canuto, né? A Isabel, a esposa do... Aqui o Marcelo Buena aqui, é Canuto também. Um abraço a todos aí, viu, Gilberto? A você, a esposa, a toda a família, viu? Um abraço. Fernandinho Peps, vereador, nos ouvindo também, nos acompanhando aqui. Tem até batéria com o Fernandinho hoje aí, né? Mas não sei se vai dar tempo de sair ainda hoje, não é? Mas a gente vai dar o recado agora da Coproaço, né, Cunha? É isso mesmo, Amaury. Uma empresa que está há mais de 20 anos atendendo o Cornélio Procopio e toda a nossa região. Atendendo serralherias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. E não para por aí não, viu? A Coproaço também trabalha com a mais alta qualidade em ferramentas para facilitar o seu trabalho. Se você precisa de equipamentos, de ferramentas novas de qualidade, corre lá para a Coproaço. Nós temos maleta Bosch, 41 peças, por apenas 10 vezes de 17 reais. Tem também Politriz Skill, apenas 10 vezes de 58 reais. Marteletes Skill 750 watts de potência, por apenas 10 vezes de 87 reais. Tem furadeira de impacto profissional da Bosch, por apenas 10 vezes de 54 reais. E parafusadeira e furadeira da Bosch, por apenas 10 vezes de 45 reais. Tá barato demais. Meu amigo trabalhador precisa de ferramenta nova. Corre lá para a Coproaço. Pensou o ferro e aço? Pensou o Coproaço? Atendendo na Avenida Dom Pedro I, número 300, no Jardim Panorama, pelo telefone 3524-4444. Ô Maurinho. Muito bem, 7h40. O Ed tá dizendo aqui, o nosso amigo Ed Flanders, nosso companheiro aqui, ele tá dizendo, é flamenguista, hein, o Gilberto? É flamenguista? É. Pois é, né? Ninguém é perfeito, não é verdade? São 7 horas e 41 minutos, 7h41. Vamos ao intervalo, voltamos já com a sequência do seu RC Repórter. Segura aí. Trabalhador rural sindicalizado é trabalhador amparado e protegido. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cornélio Procópio está sempre ao seu lado o homem do campo, para oferecer os melhores serviços. Convênio com médicos, dentista, advogados e muito mais. Trabalhador rural. Feliz-se ao seu sindicato. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cornélio Procópio. Trabalhando por você, homem do campo. JV, refrigeração e climatização, instalação e manutenção de ar-condicionado. Câmara fria, fan coil, multi-split. Fazemos higienização do seu ar-condicionado. Ligue e fale com o Jean. 991-07-6966. Há mais de 20 anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I, 300. Jardim Panorama. Fone 43-3524-4444. Copro Aço. Soluções para a sua casa? Você encontra na distribuidora Primavera. Vai limpar a casa? Temos vassoura, rodo, pano de chão, água sanitária, esfregão mope em diversos modelos, porta-papel-toalha, porta-sabonete líquido, álcool em gel e para essa semana, temos papel-toalha Interfolha com mil unidades a partir de R$ 7,99. Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos da Bento Ferraz de Campos, 362, frente ao Detran. Fone Watts 3524-1056. Acaba não encerra, por isso eu compro na distribuidora Primavera. Você está ouvindo? RCFM! A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor encorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também, café Procopense. Esse é nosso. Info Hobby Mega Store, a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procopi em toda a região. Na Info Hobby você encontra notebooks, computadores gamers, celulares, impressoras, videogames, assistência técnica e muito mais. Não perca as promoções especiais para este mês. Computador Gamer I3, décima geração, 16 GB de memória RAM. Placa de vídeo de 4 GB, apenas 3.999. Info Hobby Mega Store. Avenida 15 de novembro, 563. Fone 3524-1001. Há 33 anos a farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita, 3524-1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. Promoção O Amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor está no ar. Empresas participantes. Academia New Form, colocando você de bem com a sua vida. Fone 3524-1214. Precisou de peças? Vá para a multipeças. Rua Carlos Gomes, 415. Fone 3523-1500. Paulista Confecções. Avenida Marechal Deodoro 25. Fone 3523-4715. Unipax, seu plano de vida. Fone 3523-0083. Constrular, na Avenida Barão do Rio Branco, quinhentos e quinze. Fone 99602-9306. R.C.F.M. Festival de Inverno Seralê, um show de marcas novidades com desconto de até cinquenta por cento. Tênis infantil, molequinho, simples passo, espelho meu e Isalu, cinquenta e nove e noventa. Sapa Tênis Comfortway, Estir, Coturno Infantil Kids, estilo rosé e tênis Red Sun, setenta e nove e noventa. Bota Mississippi, Coturno West Line, sapatênis pegada e tênis Via Marte, cento e quarenta e nove e noventa. Tudo em dez vezes no crediário cartões. Visite o nosso site, serale.com.br. A promoção show de prêmios do Cicred continua. Já foram trinta e duas motos sorteadas no último dia trinta e um de março e estamos na reta final. Agora, quanto mais negócios fizer com o Cicred, maiores serão suas chances de ganhar uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux zero quilômetro. Isso mesmo, duas caminhonetes. Caminhonetes, aproveite! Saiba mais nas agências do Cicred ou no WhatsApp, cinquenta e um, três três cinco oito, quatro sete sete zero. RCFM, noventa e oito vírgula um. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco. WhatsApp, três um três dois, zero oitocentos. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Na RCFM, RC Repórter. O perecimento se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, atacado da construção, aberta até as dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou, comprou aço. Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seranê Calçados, aqui o menor preço sempre. Info Hobby Megastore, sempre conectado com você. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC Repórter. Jornalismo Cidadão, a serviço do povo. Muito bem, agora são exatamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui no reloginho, sete horas quarenta e oito minutos. Alô, você ouvinte de Cornélio Procopio, de toda a nossa região, pra você que está através do rádio, pra você que está através das redes sociais. Eu tenho um recadinho super especial pra você. Eu quero falar da clínica Realiza Odontologia. É isso mesmo. Uma instituição, uma empresa especializada no atendimento que você precisa quando o assunto é odontologia. Com ela, você faz procedimentos estéticos de qualidade, como implante, prótese dentária, facetas e clareamento dentário. Se você está tendo aquele problema com o seu sorriso, passando por algum tipo de constrangimento, você pode acabar com isso agora mesmo, indo na Realiza Odontologia. A Realiza Odontologia fez um grande acordo com a indústria de implantes e próteses, com negociações especiais pra você poder voltar a sorrir, tá bom? Então, chegou o seu dia, venha sorrir com a equipe da Realiza Odontologia. Aproveitar o momento, a campanha festa do Arraiala da Realiza. Você de sorriso perfeito, voltar a sorrir fácil demais. É só com a equipe da Realiza Odontologia. Edivaldo, como é que eu faço? Você pode dar um pulinho lá na rua Padre José Quentênis, número 41, ou ligar e conversar com a equipe através do telefone 3132-1909. Eu vou repetir o telefone pra você, tá? 3132-1909. Conversa lá com a doutora Bárbara, com toda a equipe, que vão atender vocês com muito carinho e com muita dedicação. São sete horas e cinquenta minutos, Amaury. Muito bem, você falou da Realiza. Eu quero falar da Unimed de Cornélio Procópio. Olha, é um show de bola e como é bom poder falar da Unimed, porque a Unimed está já funcionando há mais de 30 anos aqui na nossa cidade, atendendo a população de Cornélio Procópio e toda a nossa região, proporcionando a seus clientes atendimento da mais alta qualidade através de parcerias com hospitais, com médicos especialistas, clínicas, laboratórios e muito mais. O cliente Unimed sabe que pode contar ainda com a estrutura própria da Unimed, como um grande hospital, um centro de diagnóstico por imagem e pronto atendimento e um moderno centro de fisioterapia e reabilitação. E para melhorar mais ainda os seus serviços, olha aí, a Unimed já colocou em funcionamento o seu novo centro de exames por imagens. Agora, raio-x, ultrassom, tomografia e mamografia podem ser feitos no espaço, no novo espaço da Unimed, na Avenida Alberto Carazay, 1533. É mais espaço e mais tranquilidade. E, além disso, você pode marcar também consultas com especialistas em ortopedia e neurocirurgia. Unimed, nosso plano é cuidar de você. Sete horas, cinquenta e um minuto, sete e cinquenta e um. Qual matéria que a gente vai trazer aí, Edivaldo? do trevo do parque industrial, é isso? Antes, porém, deixa eu falar aqui, nós falamos que a ANAEL, a NEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o reajuste nas tarifas de energia elétrica da Companhia Paranaense de Energia, Copel, que começa a valer a partir de sexta-feira, dia 24. Cerca de cinco milhões de unidades consumidoras serão afetadas com a medida. Conforme divulgado, o reajuste será pequenininho, de 1,5% para consumidores residenciais e de 2,07% para clientes atendidos em baixa tensão. Procurada, Copel reforçou que o índice de reajuste é o menor registrado no país até agora, que ficou muito abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, de quase 12%. Bom, a maioria vai subir 1,5% só para os consumidores, mas é 1,5% que vai acumulando 1,5% aqui, vai acumulando ali, vai acumulando lá, e a inflação vai subindo, é mais de 12%, 11%, 12% em 12 meses, cuirinho. E aí sobe a gasolina, aí sobe os produtos da seta básica. Pois é, e a ENEEL, ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou ontem também um novo reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. Meu Deus. É, a maior alta será de 63,7% no valor da bandeira de patamar vermelho 1. O patamar vermelho 2 aumentará 3,2%. Já a bandeira amarela, que eu acho que é a mais comum entre nós, réis mortais, digamos assim, vai subir 59,5%. Meu Deus. Enquanto a bandeira verde seguirá sem cobrança. Os valores entram em vigor a partir de 1º de julho e valem até meados de 2023. Mais um presentinho para o lombo do povo brasileiro. 7 horas e 54 minutos. 7 horas e 54 minutos. A Daniane fala do perigo do trevo, é isso, Edivaldo? É ela a primeira sozinha, é isso? Sim. Vamos trazer então. Vai lá, Daniane. Estou na BR-369, em Cornélio Procópio, mais especificamente na entrada aqui do parque industrial aqui da cidade. Este parque, que pertence aqui ao município, próximo ao distrito de Congonhas, precisa de algumas melhorias. Mas talvez a mais importante delas, que inclusive envolve a segurança dos motoristas que passam aqui pela BR, é a entrada do parque. Aqui a entrada, um tanto quanto estreita, porque aqui neste local, entram diversos caminhões e carretas por aqui. A gente pode ver que o pessoal, por exemplo, ao sair aqui, acaba tendo que já, praticamente de imediato, entrar na pista. Precisa de um espaço mais longo, mais amplo, para a saída de veículos. Aqui nas empresas que aqui estão implantadas no parque industrial, algumas delas têm carreta. E como sair daqui com uma carreta, passando para este local, sem invadir o meio da pista? Praticamente é impossível. Então, precisaria de um recuo grande aqui, tanto para a saída de carretas, quanto para a entrada, que é uma entrada muito seca, onde a pessoa deve cruzar a pista para poder entrar neste local. Outro questionamento também, dos empresários que aqui têm as suas indústrias instaladas, é que aqui, por exemplo, como não foi possível fazer um retorno direto para a Cornelio Procópio, para que fosse construída, talvez, as margens aqui da PR, uma área de estrada aqui, para o pessoal sair, como mesmo aqui uma marginal da PR, para sair no trevo de Congonhas. Outro pedido, talvez não por aqui, mas pelos fundos aqui, do parque industrial. Se tivesse uma estrada municipal, que, por exemplo, ligasse até a estrada de Congonhas, estas carretas e caminhões que passam por aqui, ao invés de sair aqui pela pista, onde, olha, até uma certa dificuldade, mesmo para caminhonetes entrarem, eles saíam direto na estrada, que vai ali para Congonhas, passando pelo viaduto, retornando para a BR-369. Este é o pedido de muitos proprietários das indústrias, instalados aqui no parque industrial de Cornelio Procópio, com informação direto do local, Daniane Souza, para a RC-FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. E aí o subprefeito de Congonhas, o Luiz Aleixo falou também com a Daniane o que vai ser feito aí para diminuir o perigo da entrada do parque industrial de Cornelio, ali na BR-369. Acompanhe. E como o parque industrial de Cornelio Procópio pertence ao distrito de Congonhas, eu vim até o distrito. Estou aqui com o Luiz Aleixo, o Luizinho, que ele é subprefeito aqui do distrito e vai falar para a gente. Afinal, vai ser melhorada a entrada daquele parque? Sim, Daniane. Há dez dias atrás, aproximadamente, o deputado Romanelli esteve aqui. Nós fizemos uma reunião com a associação. Eles montaram uma associação na qual o Elias Mirra é o presidente, o Marrom, que tem uma transportadora, é o tesoureiro. Resumo, eles têm uma associação lá. Romanelli veio pessoalmente anunciar que, em caráter provisório, nós vamos fazer uma alça de acesso e uma alça de saída ali do parque. Começando logo após a entrada do trevo de Congonhas aqui, nós vamos fazer uma alça entrando e saindo do parque para minimizar o risco de acidentes. E, no próximo, nós vamos asfaltar essa alça e também, pelo menos, a principal do parque, que é a Avenida Geral do Araújo, nós vamos asfaltar também. Então, com relação ao acesso, já está sendo resolvido. Nas próximas semanas, já entra o maquinário da prefeitura, o Mandioca, o Roberto Cunha, que é responsável por essa área, estão entrando lá para fazer serviço. Então, ali vai ser melhorado para entrar com carretas que entram ali no parque e também na saída, né? Vai ser estendido na parte de baixo também. Perfeito, Danilo. O que aconteceu? Ali não ficou nenhum acesso. Então, hoje está, acho que você já observou, lá está muito arriscado. O pessoal está diminuindo a velocidade na BR-369, fazendo com que se vier alguém em alta velocidade aqui, engaveta ali atrás e também para sair. Então, nós vamos pegar uma alça de acesso de aproximadamente uns 60 metros na entrada e na saída. Com informação direta aqui do distrito de Congonhas, Danilo Souza para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, sete horas e cinquenta e nove minutos. Sete e cinquenta e nove, está aí, né? Sobra para a prefeitura. Eco Norte fez a duplicação, muito bem, muito bom, muito bonito e tal. Mas a entrada de um parque industrial não faz uma entrada. Aí tem que sobrar para o município. Infelizmente, é assim que a coisa funciona. Sete e cinquenta e nove, sete horas e cinquenta e nove minutos e nós vamos embora, né? Vamos embora, Maurício. Só mandando um forte abraço ao nosso grande amigo, né? O Risco, que está lá ligado, acompanhando a gente desde cedo. Na LL Subpiscina. Isso, isso mesmo. Um abraço, viu, Risco? Um abraço para todos os nossos ouvintes. Amanhã estaremos de volta trazendo muitas notícias, informações para vocês, ouvintes, que nos acompanham todos os dias, Maurício. Muito bem, amanhã às seis e trinta, a gente está de volta. Vem chegando a Regina Feriato, o Padre Marcelo Rossi, o Conexão 98, depois tem Paulo Bueno, o Cristian Batista, no Fala Cidade, às dezoito horas, RC News com Bruno Magalhães. A você pela atenção, pelo carinho da audiência, o nosso muito obrigado, tenham todos um bom dia e até amanhã. Tchau. Na RC FM, RC Repórter. Oferecimento, se crede investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. De casa, atacado, da construção, aberta até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou, comprou aço. Há mais de vinte anos, atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Info Hobby Megastore, sempre conectado com você. Brasil Net, conectando você às pessoas.